Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Bom sábado pra todos nós, repercutindo bastante o que foi o jogo do Atlético contra o Serro numa perspectiva que é o início do trabalho do Martim Varini, que eu acho que é um início promissor. Muita gente fala, ah, não vamos se empolgar, não vamos achar que é o melhor trabalho do mundo e realmente é muito cedo pra gente tirar algumas conclusões. É muito cedo pra gente falar que o Varini vai dar certo, é muito cedo pra gente falar que o Varini vai dar errado mas volto a dizer, acho um trabalho promissor, acho um trabalho que a gente muito rapidamente já consegue sentir o impacto do treinador em um primeiro momento contra o Ipiranga que é, querendo ou não, um jogo que tinha uma bagagem emocional ali então tem toda uma questão que você precisa motivar os jogadores, fazer com que os jogadores eles entrem relativamente tranquilos pra jogar o jogo então assim, acho que naquele momento ali valia muito mais o comportamento dos jogadores e contra o Serro, aí sim a gente já conseguiu ver um pouquinho mais das movimentações contra o Serro, a gente já conseguiu ver um pouquinho mais do que é o time ou do que pode vir a ser o time do Atlético sendo treinado pelo Martin Varini e em meio a coisas positivas, a cenários positivos que eu acho que o Atlético apresentou principalmente no segundo tempo contra o Serro Portenho algo me chamou muito a atenção num aspecto negativo algo que já vinha sendo muito claro enquanto o Juca comandava o time do Atlético a partir do momento que o Atlético tenta ter um pouquinho mais a bola eu acho que esse problema fica muito explícito que é o fato do lado direito do Atlético ainda ser um lado muito pouco produtivo com o Léo Godói não correspondendo a gente não sabendo quem vai ser esse entre linha pelo lado direito e é um problema que o Martin Varini vai ter que resolver, né? Quais são as projeções pra que o Martin Varini faça que um lado esquerdo do Atlético que já é um lado que relativamente funciona bem renda igualmente ao lado direito e pra isso o lado direito tem que crescer, né? acho que o Atlético nesse sentido hoje é um time desequilibrado não, por causa do Varini, nada nesse sentido mas pelo momento, pelo rendimento, pela entrega que o lado esquerdo tem e que o lado direito não tem vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal muito importante pra gente alcançar cada vez mais pessoas e é muito importante também pra você aí lembrar que a gente é patrocinado pela KTO, né? a melhor casa de apostas do Brasil utilizando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO beleza, meu povo? então vamos lá pro campinho pra gente trocar uma ideia um pouquinho mais tática sobre esse cenário e pra isso a gente traz o campinho aqui basicamente a estrutura do último jogo e tem 12 jogadores porque eu botei com ele e Christian os dois jogadores que tiveram nessa função pra isso, rapaziada, eu vou dividir o campo em dois, tá? não vai ficar retinho mas eu acho que a gente consegue entender muita coisa a partir do momento que a gente divide o campo em dois por exemplo ou porque do lado esquerdo do Atlético você é um lado que tem um rendimento melhor um lado que você tem jogadores melhores então não é à toa, não é por acaso quando você junta qualidade quando você junta jogadores ali com a capacidade de se encontrar e gerar bons diálogos gerar boas conexões você provavelmente vai ter uma boa resposta o grande ponto é você tem deixa eu mudar de cor aqui vou botar um amarelo, um laranja você tem um lado direito um pouco mais limitado beleza? beleza mas o grande problema não é esse pra mim o grande problema ele tá no lateral do Atlético por quê? por quê? a gente só tem lateral de corredor Godoy virou um problema pela falta de rendimento dele, né? um Godoy que a gente aposta muito desde o começo da temporada mas é um Godoy que não consegue jogar por dentro e não conseguindo jogar por dentro por exemplo, ele tira a possibilidade do Quede por fora e o Quede por fora ele rende mais ele entrega mais então você tem que ter ou o Quede por dentro ou o Christian por dentro hoje são as opções pra jogar por esse lado direito porque o Godoy ele só joga por fora o grande ponto é que o Godoy por fora ele não vem entregando o Godoy ele joga numa posição muito única e ele não vem entregando sabe? ah Thiago, mas é muito fácil só prender o Godoy na saída de 3 cara, eu não sei se é muito fácil eu não sei se é muito fácil porque o Godoy é um jogador muito específico assim como o Madison nossos dois laterais tem um perfil muito parecido que é ser esse jogador de amplitude que é ser esse jogador pra jogar bem aberto então no final das contas nessa peça aqui eu acho muito difícil o Varini mexer, sabe? essa peça aqui é quase que intocável jogando aberto você tem o Eric pelo menos nesse início de trabalho do Varini crescendo lembrando que o Eric no início do trabalho do Kuka também cresceu então assim vamos ver qual vai ser o verdadeiro Eric mas se tem uma realidade pra gente falar aqui esse primeiro passe já numa fase ofensiva com o Fernandinho pela esquerda é uma coisa com o Eric pela direita é outra completamente diferente até nessa saída de bola do Esquivel pela esquerda é muito melhor do que a saída de bola do Kaique pela direita aí você vai talvez pro grande foco do problema, né? que é esse jogador em entrelinha esse jogador pra ser esse ponta que sai da direita e vem pra dentro esse ponta que sai da direita e vem pra dentro pra mim é é um personagem que é unicão, né? o jogador mais indicado nesse sentido acaba sendo unicão grande ponto é que o unicão tá machucado o unicão vai voltar de lesão vamos ver como o unicão vai voltar eu nem acho que o unicão tava tão bem eu acho que a gente precisa entender um cenário a gente precisa de um jogador que saiba jogar em espaço curto a gente precisa de um jogador que consiga gerar essa superioridade numérica por dentro porque o Cuede no primeiro tempo não conseguiu o Cuede tava muito perdido entre ponta e centro, né? então fazia com que o nosso meio campo tivesse uma peça menos e o nosso meio campo participasse bem menos do jogo sabe? porque o nosso meio campo cara, o Fernandinho deu 11, 12 passes no primeiro tempo contra o Serro o Zappelli também participou pouquíssimo então acho que isso também tem um pouco a ver de um vício de um atlético que usava muito pouco o meio e até os jogadores que são escalados no meio às vezes eles ficam um pouco perdidos então acho que você precisa ter alguém que saiba atuar por dentro você precisa ter alguém que se sinta bem atuando por dentro numa zona de pressão, né? então alguém que tenha capacidade de jogar em espaço curto eu acho que se o Cuede tiver sequência ele pode até render pra cá não acho impossível não mas nesse momento não seria minha peça por ali aí surge o Christian, né? que entra, faz o gol muita gente diz que o Christian foi muito bem não vi esse jogo todo do Christian mas é um cara que se sente muito mais confortável jogando por dentro é um cara que sabe jogar nessa entrelinha é um cara que sabe jogar nesse sentido de gerar superioridade no meio campo o Christian ele é uma peça importante nesse sentido de você fazer o meio campo um setor mais vital pra você mas pra mim a solução do problema ou pelo menos uma tentativa que eu gostaria de fazer não é nem de Cuede nem de Christian pra mim a solução do problema é o Canobio jogando por dentro algo que a gente viu com o Cuca e eu acho que pode ser uma boa alternativa porque desde o Wesley a gente já viu o Canobio jogando por dentro, né? porque você deixa o Julimar na esquerda eu vi muita gente falando ah, tira o Julimar pra botar o Canobio não concordo tirar o Julimar nesse momento jeito nenhum da equipe você traz o Canobio pra uma zona que eu acho que ele rende mais que é flutuando atrás do centroavante com mais liberdade pra chegar ao gol com mais liberdade pra ser esse cara da assistência também porque vai estar numa zona com mais diálogo com mais jogadores perto dele, sabe? e você vai ter em alguns momentos um Canobio com mais facilidade de pressionar porque tá mais perto dos zagueiros também e um cara da aceleração por dentro, né? acho que o Coelho não conseguiu ser esse cara que ataca os corredores internos e acho que a liberdade do Canobio ela pode ser muito refletida nesse jogo mais vertical por dentro num aspecto de ser um jogador que eu acho que explora bem espaço de ter uma leitura boa de espaço então era algo que eu gostaria de ver acho que o Varinho enxerga o Canobio mais aberto mas se eu pudesse dar uma sugestão nesse sentido entre Coelho e Christian acho que o Christian tem um rendimento melhor acho que o Christian tem um aspecto melhor ali por jogar por dentro por jogar como interno por jogar como um jogador que tem essa aptidão maior pelo meio apesar do Christian assim, pra mim ficar muito claro que o Christian não rende tanto na direita eu vou te falar se eu pudesse fazer uma par da Osice e acho que seria uma par da Osice que faria algum sentido eu testaria ou o Coelho ou o Christian pela lateral o que que isso resultaria na saída do Godoy pelo menos momentânea aí ou você teria o Christian por dentro e o Coelho por fora ou você teria o Coelho por dentro e o Christian por fora sabe ou o Canobio por dentro um dos dois por fora também seria uma improvisação meio loucana assim mas imagina esse time aqui Pô Kaique Thiago Esquivel Fernandinho Eric Canobio Zapelli Julimar Coelho de hora seria um time bem agressivo um time bem vertical mas duvido que o Varini vai fazer isso acho que a saída hoje do Godoy do time seria só pra entrada do Mattson mas assim é o desafio do treinador fazer essa zona ser uma zona mais ser uma zona mais produtiva fazer essa zona ser uma zona mais que renda mais frutos pro Atlético no comecinho do jogo teve uma jogada que o Fernandinho ele troca a bola ali com os três bota o Godoy em profundidade que eu falei caralho será que agora que a gente vai ver o nosso lado direito funcionando será que agora que a gente vai ter esse lado direito realmente engrenando porque cara assim eu acho que é o sentimento de todo mundo o Léo Godoy ele virou um problema sendo que um jogador que chegou pra ser solução gente o Léo Godoy era muito bom no estudiante qualquer pessoa que tenha visto minimamente o Léo Godoy que tem acompanhado isso aqui de futebol argentino sabe o que eu tô falando era um jogador qualquer era um protagonista um dos melhores jogadores do país e assim bem em Libertadores bem em Copa Sul-Americana é assustador o que virou o Léo Godoy é assustador no aspecto que hoje ele entrega muito pouco e assustador no aspecto que ele entregava pra cacete então assim difícil cara difícil de entender bem difícil de entender é isso rapaziada vamos ver o que o Varínio vai fazer nesse lado direito mas pra mim hoje é o maior problema que a gente tem na equipe do Atlético disparado o maior problema que a gente tem na equipe do Atlético que a gente tem